Sr. Presidente, deputados, deputadas, Sr. Presidente, nós temos tratado aqui de temas extremamente caros à sociedade brasileira e aos próprios trabalhadores. Iremos enfrentar por uma manobra do presidente desta Casa que deseja apresentar um regime de urgência para trazer a plenário à proposta de reforma trabalhista. Nós vamos ter que enfrentar este tema, vencer este tema, considerando que a proposta de reforma apresentada pelo relator, já disponibilizada aos Srs. e Srs. Deputados, não tem lugar. É uma reforma que prejudicará substantivamente os trabalhadores. A construção da mentira por parte dos Srs. e Srs. Deputados, que fundamentam a necessidade dessa reforma, se assenta em três pontos, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O primeiro ponto é de que a reforma vencerá o desemprego, o que é uma mentira. O segundo é que há uma excessiva judicialização dos trabalhadores contra as empresas. E o terceiro ponto, que fundamenta o relator e parte do governo, é de que é preciso conferir autonomia às partes para negociar. Vejamos cada um destes pontos. Em relação ao desemprego, a própria OIT tem divulgado um relatório encomendado e aplicado em 101 países, cujo relatório estabeleceu um dado referencial com outros produzidos pelo Banco Mundial, pela OCDE, em que algumas iniciativas de alterar a legislação trabalhista em muitos daqueles países, com a iniciativa da reforma naqueles países, não se configurou qualquer que seja a melhora no panorama do trabalho em nenhum daqueles países. Portanto, aqui tem uma mentira que se reverbera pela fala de muitos deputados, inclusive pelo próprio relator da matéria, que não há uma realidade prática entre o relatório e esses resultados apresentados pela crise econômica, que é substantivamente a responsável pelo desemprego. O segundo ponto, Sr. Presidente, é a judicialização. Esquecem de dizer que, enquanto trata esse tema, apresentando uma mentira à sociedade, que há uma excessiva judicialização, dados estratificados de qualquer pesquisa que nós aplicamos, ou mesmo do Ministério Público, ou mesmo dos tribunais, indicam que a ausência de boa-fé na relação de trabalho entre os setores da atividade econômica, entre alguns empresários, é que gera, portanto, uma demanda judicial. Por exemplo, 11% de todas as demandas judiciais, elas estão relacionadas à ausência de pagamento das parcelas recisórias por parte desses empresários. E os trabalhadores vão trabalhar gratuitamente sem receber? Isso eles não dizem e tentam emplacar uma mentira à sociedade. O terceiro ponto é da autonomia das partes. Isso é uma inverdade. dizer que vai conferir as partes maiores... Negociação em que haja uma prevalência do negociado sobre o legislado é uma outra mentira, porque o caput da proposta, do artigo, que altera essa indisciplina, normatiza esta condição, estabelece o negociado sobre o legislado, dentre outros pontos. O que indica dizer, senhor presidente, que não há fortalecimento, não há autonomia, porque querem destruir as organizações sindicais, querem estabelecer sindicato por empresa, querem acabar com a estrutura confederativa. Então é mais uma mentira. E por isso, nós vamos enfrentar a reforma trabalhista aqui, dizer não à reforma trabalhista, à reforma previdenciária e à terceirização, fazendo o chamamento a toda a sociedade para no dia 28 demarcarmos território e fazer com que a maioria deste país, que é contra essas medidas, possam ir às ruas, fazer prevalecer a vontade do povo brasileiro.